Buscando em outras os seus abraços Perdido no Brasil meus passos Eu abismo em que você se retirou E me atirou e me derrubou aqui sozinho Agora, o que posso eu da vida sem você? Você não me senhora te esquecer Você só me ensinou a te querer Te querendo, vou tentando me encontrar Ô, menino! Ô, menino! Então a gente aproveita e canta o guardeiro agora com o Ronaldo